Tenho passado por várias fases, mas eu sempre tô melhor que ontem Mas eu sempre tô maior que ontem, sempre tô com mais grana que ontem Já fui moleque, hoje eu sou um homem, a negatividade não me consome Tô indo pra cima igualzinho o drone, nasci o plebeu mas meu destino é o trono Faze, fase, tá tudo ok porque é só uma fase, fase, ficar rico é a próxima Faze, fase, tá tudo ok porque é só uma fase, fase, ficar rico Eu bati meu carro, acho que é um sinal que logo vem a Mercedes-Benz A primeira coisa que fiz quando bati foi ver se meus amigos estavam bem Eu tô numa fase estranha em que coisas ruins não param de me acontecer Eu mantenho a calda em seguida porque o arco iris vem depois que chover Let's get it! Eu fumo pra fugir daqui, meu sonho era ser adulto Hoje meu sonho é voltar a ser kid, sem esponça, sem estresse em tudo A vida tem batido muito em mim, mas meu propósito é ser um astro Não é só por mim que eu faço isso aqui Vim dar orgulho, por isso eu não paro Vim dar orgulho, por isso eu não paro Vim de baixo, hoje sou um preto caro Comprei um tênis, nem vi se era caro Só se combinava com jeans azul claro Meu dente era feio, hoje tenho grills Antes não me queria, hoje tenho grills Hoje eu tenho grife, sempre tive deus Tenho passado por várias fases, mas eu sempre tô melhor que ontem Mas eu sempre tô maior que ontem, sempre tô com mais grana que ontem Já fui moleque, hoje eu sou um homem A negatividade não me consome Tô indo pra cima igualzinho um drone Minha superbeu, mas meu destino trome Fase, fase Tá tudo ok porque é só uma fase Fase Ficar rico é a próxima Fase, fase Tá tudo ok porque é só uma fase Fase Ficar rico é a próxima O feitixe dela é um preto com grills A missa comigo parece um filme A unha dela é grande igual o veneno Você é frouxo, ela que é um homem firme Ela vira o olho e parece possuída Mas tá tendo o melhor orgasmo da vida Ela xinga, ela encora, ela chora e grita Aí depois dá um migal, a grana no bolso não é uma fase O gueto vencendo não é uma fase Eles querem nos derrubar mais Vou comprar a loja inteira Não vou parcelar é a vista Ergueiro os meus e está na lista Ouça bro, nunca desista Porque tenho passado por várias fases Mas eu sempre tô melhor que ontem Mas eu sempre tô maior que ontem Sempre tô com mais grana que ontem Já fui moleque e hoje eu sou um homem A negatividade não me consome Tô indo pra cima igualzinho drone Nasci o plebeu, mas meu destino é o trono Fase Fase Tá tudo aqui porque é só uma fase 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 Ficar rico é a próxima Fase Fase Tá tudo aqui porque é só uma fase Fase Ficar rico é a próxima Fase 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 Tchau, tchau.